Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui por um motivo diferente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão da minha plataforma do Apoia-se. Não sei se todo mundo conhece, mas há muito tempo atrás eu abri um perfil na plataforma do Apoia-se. O que é essa plataforma, né? Essa plataforma é feita para contribuições de criadores de conteúdo como eu, que são pessoas que disponibilizam vídeos aqui gratuitamente para vocês, para vocês mostrarem se há um pouco de apreciação pelo trabalho de cada um de nós. Então, quem quer saber mais sobre isso? Como é que funciona? Vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Se vocês entraram no meu site, em qualquer uma das páginas do site, aqui nessa coluna da direita, vocês vão ver esse link que chama Apoia-se. É uma comunidade de apoiadores. Se você clicar aqui, vocês vão ser direcionados para essa página aqui. O Apoia-se nada mais é do que uma forma de vocês mostrarem um pouco de apreciação pelo meu trabalho, e dependendo da forma de contribuição de vocês, vocês têm algumas vantagens legais. Então, vocês podem apoiar com R$10,00 por mês, que é simplesmente porque vocês gostam dos meus vídeos, vocês gostam do material que eu ofereço aqui e isso, de alguma forma, traz algum valor para vocês, ajuda vocês aí. É uma forma bacana de vocês darem um apoio para o que eu faço aqui. Com R$50,00 ou mais, vocês têm uma consulta de 30 minutos por Skype por mês e R$150,00 ou mais, vocês têm uma consulta de Skype por uma hora para mim, uma vez por mês. Por que isso é legal? Tudo que eu produzo aqui para vocês, gente, existe um investimento por trás. São os softwares que eu compro para ter vídeos melhores para vocês, para trazer convidados aqui para a live, para vocês terem uma live mais legal, uns vídeos mais bem produzidos. Então, esse investimento aí, essa grana que vocês apoiam serve para isso. Então, se vocês gostam dos meus vídeos, se de alguma forma eu ajudei vocês de alguma maneira ou se esse conteúdo é legal para vocês, eu convido vocês a participarem dessa comunidade. São contribuições pequenas, não é nada fora da realidade. Se vocês acham legal o meu trabalho, eu ficaria super outra agradecida se vocês puderem contribuir. É muito legal, essa grana toda vai para isso daqui, para essa possibilidade que eu tenho de ter melhores softwares, qualidade de vídeo melhor, câmera melhor, áudio melhor, podcast, tudo que eu disponibilizo para vocês porque é de coração mesmo, eu realmente quero ajudar. Mas, eu quero entregar cada vez mais um conteúdo de qualidade, poder dar cada vez mais informação bacana para vocês. Então, fica aí o convite. Mais uma vez, basta entrar aqui. Através do meu site, vocês vão cair aqui nessa página. E aí, não existe contrato nenhum, vocês podem apoiar por quanto tempo vocês quiserem, enfim. E assim vai, tá? Então, é bem legal. Eu tento colocar o máximo possível de coisas aqui, mas tudo que vocês vão encontrar aqui são os vídeos do YouTube, os links do meu site. Muita informação bacana, enfim. Tá aí para vocês, quem quiser, basta entrar e contribuir. Para mim, seria maravilhoso poder contar com a ajuda de vocês para produzir cada vez mais conteúdo de valor aí para vocês, tá bom, pessoal? Mas é isso, queria só agradecer aí para todo mundo que já me apoiou, que me apoia e as pessoas que eventualmente vão me apoiar. Um beijo enorme. Vocês são sensacionais. É por conta de vocês que eu consigo produzir tantos vídeos e trazer esse conteúdo bacana aqui. Tá bom, pessoal? Convido todos a participar, tá bom? Obrigadíssimo, gente. Um beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.